E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Kingdom Rush Frontiers Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Seguinte, paramos, né? No caso, no último vídeo a gente completou essa fase aqui, Ponte Vinhedissa E agora estamos nessa daqui Vocês comentaram o seguinte, para eu testar outro herói Eu vou fazer o seguinte, galera, eu não vou testar agora Eu quero deixar esse nosso herói aqui nível máximo primeiro, beleza? Aí depois eu passo para essa bruxa, o pessoal pediu muito para eu usar essa bruxa, certo? Aí depois eu vou para ela Então primeiro eu quero deixar o nosso herói aqui nível máximo Depois eu vou para essa bruxa aí, a gente usa um pouquinho ela aí Beleza, vamos lá? Pora, selva perdida No caminho para Máqua, Urk Enfim A floresta ficava cada vez mais mortífera Os soldados sentiam-se perseguidos por algo de outro mundo E, rapaz Os necromantes que alistamos chegam quase a ser igualmente horripilantes Então, peraí, nós temos necromantes Aliados, é isso mesmo? No entanto, o fato de eles serem contra os planos de Lorde Malagar Só evidencia a urgência de impedi-lo Exatamente Se os próprios necromantes estão contra, né? Estão do nosso lado aí É, enfim Bom Vamos lá Torre Necromante Temos uma torre Uma torre De um dos inimigos mais fortes aí Quem viu a primeira série que eu fiz aí de Kingdom Rush, tá ligado Torre Mágica, nível 4 Necromante Ataque veloz Reanima um lacai Os mortos dos corpos de inimigos caídos É isso aí Ah, vai ser, né? É E aqui está Vocês falaram que estava em cima de uma nave Isso aqui é uma nave Que vocês falaram Aqui está o terceiro predador E o último, né? Vocês falaram que é o último Encontre os três caçadores Ali Tá aí, né? Seguinte Aqui nós temos aranha Guerreiro 15 hordas Mil moedas Então, peraí Aqui nós temos O mago, né? O necromante é mago, não é? Acho que é mago Remove isso E já vem com isso Claramente Remove isso Limpe destroço de 10 propriedades E vem com isso Vocês aqui no meio, valeu? Um pouco recuados, talvez? Assim está bom Não Assim está bom Aqui remove também Aqui eu gastei 300 só removendo, né? Isso aí é meio triste Eu vou fazer um necromante aqui, velho Necromante é mago, né? Eu acho que é mago Enfim Primeira coisa É evoluir isso Eu preciso fazer aquela torre, né? Aquela torre Bruta lá Oh, vai sair inimigo daqui, não vai? Está com cara de que vai sair inimigo dessa nave aqui Olha o caminho aqui ligando aqui, olha Olha o caminho ligando aqui, olha Se não sair vai me surpreender, hein? Né? A verdade é essa Segura eles aí, gente Boa É 320 para evoluir aqui Boa O herói está segurando lá em cima O herói é bruto, né, mano? O herói, ele é bruto, né? Galera, se puder deixar o like no vídeo O like ajuda demais Beleza Já evolui aqui Ih, rapaz Não, espera aí, ué Pou, 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 pou Mate 100 inimigos com meteoro Esse aqui é o vídeo da conquista, né? Já foi 50 conquista com 4 minutos de vídeo Né? Vai vir o quê? Guerreiro bugre Arena da selva e matriarca Então, espera aí Chama Chama Era para eu ter feito Primeiro, né, galera? Perdei na farofa Era para eu ter feito Primeiro os heróizinhos Depois chamar Para depois fazer mais heróizinhos Mata a matriarca Segura a matriarca Leva a matriarca Boa Que eu preciso de 400 Depois eu já vou para o mago Eu quero ver o necromante Eu quero ver o necromante aliado Vou fazer aqui Porque esses carinhas são chatos Boa Segura, é isso aí E vai vir inimigo dali também, né? Caçador Guerreiro bugre Chamando a terra Pode chamar E esse aí O que ataca de longe, né? Pelo menos eles vão causar Um danozinho ali nele Bom, não vai vir ninguém daqui Então recua o herói para cá Pelo menos o herói fica aí Segurando eles um pouquinho Vocês comentaram Quando aqui fica vermelho Está vendo um botãozinho Em cima da torre ali? Quando esse botãozinho Fica vermelho É porque vai vir o fogo É que eu não melhorei ainda Para pôr o fogo, né? Não fiz a melhoria do fogo ainda Mas vocês comentaram Que é isso Sobevivei, herói O herói Senão vai morrer, né? O herói quase morreu Vocês não estão ligados Vai morrer Segura, recua Boa Poder do fogo Quer ver o botãozinho aqui, ó? Quando ficar vermelho É porque vem o fogo Vamos ver, ó Ih, vem o bicho voador Ai, não, velho Olha lá, vermelho Viu, ó lá Interessante Ferrou, galera Porque eu estou sem, né? Fazer arqueiro aqui E tentar segurar um pouco Vamos lá, gente Segura a pressão Vem pra cá, herói Vamos lá Segura aí, gente Eu vou ter que fazer Daqui a pouco Eu vou ter que fazer Mais torres aí Pra matar esses voadores Porque deve vir mais hordas De voadores, né? Com certeza Boa Caçador Pajé Guerreiro Pode chamar Que beleza, hein? Você, herói Fica mais ou menos aqui Que que é isso? Ai, ai, ai Lá vem Que isso, velho Parasita Sabia Eu sabia que ia sair coisa dali Eu falei pra vocês Tem até dois caminhos ali, ó Essas criaturas Põem ovos Dentro de suas vítimas Que isso? E depois geram crias horríveis Ai, ferrou Muito veloz Resistência mágica alta Cria um ceifador Olha lá Mas e aí? Meu Deus do céu Ceifador Terror de origem obscura Caçadores de tribos distantes Viajam para caçá-lo Veloz Alta resistência mágica Dano altíssimo Oh Sai fora Eu vou vender isso aqui Não, aí não vale a pena Ter meus bichinhos ali Pra virar ceifador, não, hein Posso estar errado, mas Na minha cabeça faz sentido É Enfim Posso me arrepender Mas vou tentar passar Essa fase aqui Sem fazer os bichinhos, velho Que eu e Né O que vai vir agora? Guerreiro, bugre Pajé Tá O herói pode Ir pra cá um pouco É Pode chamar, velho Melhor aqui Agora vou melhorar o mago Esse aqui eu quero ver O necromante Se é que o necromante Parece no mago mesmo Acho que era o mago Em vez de eu ler direito lá, né Burrão Pô, 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 pô Segura Nossa Herói, vem pra cá Esses bichinhos Eu não sei se Pô, mas não mata o herói não, né Nossa, o herói quase morreu Vocês viram? Nossa, velho Pega o herói também, velho Mas aí o que eu vou ter que fazer, então Deixa eu pensar aqui Isso é perigoso demais Tem que pensar em uma solução melhor Pra esses bichos aí, velho Se tivesse uma Tesla Ah, Tesla levaria esses bichos com facilidade Bom, acho que eu vou ter que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado mesmo Aí pronto É isso Iva, vem bicho voador Poucaieiro Aí sim, hein O que seria um poucaieiro? Não sei Coisa nova aí Mais coisa nova pra nós Poucaieiro, meu amigo Pode chamar O que é isso? Um urubu? Poucaieiro Poucaieiros Rasgam o céu da selva Caçando qualquer invasor que encontram Voador, ataque distante Aí já matou nós, né Liberta Poucaie ao morrer Liberta o quê? Deve ser o carinha que tá nas costas dele, né Um urubu gigante É um tucano Vamos ver Eu vou esperar pra ver Eu não conheço, né Aí, ó É aqui, ó O necromante Ai, ai, ai Temos o necromante aliado agora Segura o poucaieiro aí, gente O herói recua um pouco Tá meio esquisito a situação aqui Ih, não Libera o que voa Nossa Pior ainda Sai fora Tá esquisito isso aí Não, leva o outro Passou um, hein Necromante Agora eu quero ver Olha lá, necromante Mas é o alcance dele Ele não tá pegando no tocaieiro, maluco Recua, o herói Socorro, gente Ah, tá de brincadeira, velho Sai fora, velho Galera, tô de volta Eu acabei perdendo Passou os bichinhos aqui Não fiz nada aqui, né Eles passaram correndo aqui Os danados Brincadeira Esse é, mano Esse é pequeno Mas tem muita vida Não pode não, né Vou fazer desse jeito aqui agora, tá? Eu tinha feito Mais uma dessa aqui, né Eu nem usei, quase Então vou fazer mago Dois magos aqui e aqui Vamos ver Brincadeira, viu Tô de volta, galera Tô aí no No nível aqui do Pocaieiro, né Não passou ninguém Tô esperto com os bichinhos ali Mas tem que ficar mais esperto ainda Vou chamar Mas esses pocaieiros aí Esquisito, hein Esse bicho aí é forte, hein É só um atingir ele É brincadeira O outro tá pangando Segura ele aí, gente Boa, dois Tá bom Eu tô melhorando Um mago ali, né Faz um necromante Pega ele, boa Segura os bichinhos pequenininhos Fogo neles Ih, vai passar Ih, vai passar Boa, necromante Olha o necromante Segurando a pressão aí, ó Fala dele O herói tá levando dano ali à toa Parabéns, herói Jogando muito É, eu não sei as habilidades Que o necromante tem Segura, gente Pelo amor Mas o que der pra fazer Eu vou fazer aqui, tá Aí, ó Faz esse aqui, maluco Depois eu vejo o que faz Que aquilo? Um cavaleiro? Nossa Agora eu tenho um caveiraleiro Um cavaleiro Nossa Olha esse aqui Que maneiro, velho Cavaleiro da morte Agora eu tenho um cavaleiro da morte Agora eu tenho Um cavaleiro da morte Cavaleiro da morte ganha mais vida armadura e dano Ah, fala dele Que isso, hein Que isso, hein Que que é isso Seis poucaíros É brincadeira, velho E a Cater Os esqueletinhos aqui É do É do necromante Que ele se transforma lá, né Enfim Vamos lá, gente Ele tem uma outra habilidade Que é Conjura uma nuvem De pestilência Por 4 segundos Envenena inimigos Com 20 danos por segundo Vou fazer também Eu quero ver como é que funciona isso aí Mas eu tenho um cavaleiro Ih, ferrou O cavaleiro Ataca ali, ó Nossa, o gorilão Lá Ah, não brinque e transformou Que mentira, velho Cavaleiro Cavaleiro morreu O herói morreu Agora ferrou O herói morreu É o problema Melhor esse mago O herói morreu É um problemão, tá Ah, vem mais daqueles bichos, velho Que mentira, velho Sai fora Cadê o herói? Volta, herói Voltou Fala dele Ele voltou Ele está entre nós Calma Calma Está tudo sob controle Estamos indo bem Está tudo controlado Estamos indo suave Pou, 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 pou Pega os voadores, gente Ah, deixa Passou um Não faz mal É Necromante É mais? Não Vespa 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 Ué, não para de vir Esses bichos, não Nem quando está sem horda Pô, está errado isso aí Foi sem querer Tá, eu posso posicionar ele É melhor posicionar ele Para cá Mano, temos um cavaleiro da morte Meu amigo Nossa, eu já falei Que nós temos um cavaleiro Né Aí, ó Vamos ter dois Já, já Pode ser que não seja o suficiente Para a vitória Mas nós temos A verdade é essa Ih, lá vem uns bichinhos Mata os bichinhos Mata os bichinhos Por favor Mate 30 parasitas É isso aí, mano É isso aí que eu estou falando É sério que passou um montão assim, gente? Passou ninguém Que passou um montão O herói que morreu aí, ó O herói está dando uma de ficar morrendo toda hora Está errado isso aí Ô, gente Já está bom de bicho voador aí, ó Não vai dar para segurar isso não Por favor Pô, está errado isso aí, velho Segurei Pô Vocês viram? Nossa, estou com um monte de bichinho aqui Não sei nem como Faz a nuvem maluca aí Que deve ser útil Mas eu vou ter que fazer mais arqueiro Vou melhorar esses arqueiros aqui, na verdade Que os bichos voador Ah lá, sabia que ia vir por cima Eu sabia que ia vir por cima Eu sabia Ih, matriarca tem que morrer A nuvem, a nuvem maluca Mano, essa nuvem aí vai ser a salvação nossa aqui A nuvem maluca Vai ser a salvação nossa A verdade é essa Não tem nem dúvida Nossa, o jogo mandou três Três pajé ali Para ficar um curando o outro Ai, que jogo covarde, velho O herói, você não vai morrer não, né Recua, recua que você está morrendo Recua Vamos, gente Reage Vocês conseguem Vocês são, tá ligado Vocês são brutos Pega esse aqui, vai Boa, limpei Não sei nem como Calma, gente Galera, está difícil aqui, mano O jogo, quando acaba uma horda Já vem outra O jogo não espera Espere eu ir, né, Ju? Me ajuda aí Pode passar mais ninguém, jogo Jogo Tá, calma Não vem um pocaeiro mais não Ai, ai, ai Gorilão, nossa Vem um livro de oponentes Pode vir Vem, vem, vem Vou acabar com vocês todos A verdade é essa Ninguém segura aqui não, meu amigo Já toma aí, ó Pou, 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 pou Já fica esperto aí Pô, tinha que pegar aqui já, velho Tá errado isso aí, hein Já tinha que pegar ali já, hein Esse pocaeiro tem que dar um jeito de levar, velho O mais rápido possível, velho Nossa, agora vem quatro bichos malucos lá, ó Não Nossa, matou Meu Deus do céu Calma, deixa eu pensar Pensar é nada É fazer o corvo maluco Que pegou nenhum, pelo menos Mas no outro não pegou, né Aí o jogo tolou Não, agora já era, já era Aqui ferrou Aqui moeu Aqui Seguramos a pressão Fala de nós Nós joga Nós joga Segura, gente Faz o Cavaleiro da Morte aí Me dá mais um aí Fica lá na frente, Cavaleiro Isso Ué Boa, boa Faz poder aí Que se der algum problema A gente segura Fiz só pra garantir, tá ligado Faz o poder do fogo aí E garante Ó, os tocaeiros Atirando de cima lá Covardes, velho Vocês são covardes Cadê o poder do fogo, gente Isso Obrigado Obrigado Ah, já era aqui, velho Os tocaeiros que tá lá em cima Camperando lá, ó Já era aqui, cara Sem zoeira Sem zoeira Vamos ganhar isso aqui A verdade é essa Nós é bruto O herói morreu Agora ferrou Foi muito bom conhecer vocês Mata o tocaeiro, gente O herói Cadê o herói? O herói não volta O herói morreu O herói tá voltando Fumaça maluca Nossa, matriarca lá em cima Aquela matriarca vai matar nós Já tô vendo Os bichinhos pequenos Os bichinhos pequenos da matriarca Vão matar nós Ó, ó O herói voltou O herói está de volta Repito Não Nossa, eu joguei aqui, hein Nossa, eu joguei demais aqui, hein Eu previ o movimento do oponente O herói morreu Agora já era Mas Nossa, coisa triste, hein Perder agora, velho Mata o gorilão, hein, gente Não vai dar, né Não creio Não creio Eu Olha isso, velho Horda 12 Mano Tô de volta, galera Tô na Horda 10 Eu fiz um necromante ali Sem querer eu perdi Necromante Aí depois eu fiz o certo Que eu queria Aqui eu também não sei se vai funcionar, né Mas tamo aí, ó Não passou ninguém Fiz esse daqui, ó E vamos ver, velho Queria fazer esse aqui, ó Parece que ele causa dano, né Essa rajada de tiro Eu vou ver se é boa Ih, rapaz Olha o problema Leva a matriarca Ih, agora que vem uns três bichos brutos lá Agora ferrou, velho Boa Rajada de tiro bruta O herói está morrendo Recuo o herói Se o herói morrer aqui Eu perco muito Se o herói morrer Eu vou ter muito problema aqui Que vai pegar só em um, né Mas vamos lá, vai Ih, matriarca Mais matriarca Vai vir mais aqueles bichos voadores Chatão Boa Não transformou ali Calma É que aqui só vai pegar em um, né Eu também estou melhorando errado, eu acho Vou fazer isso aqui Que eu vou tentar separar os bichos Que eles ficam camperando, né Quero fazer nos voadores aqui Eles são chatos demais Cadê eles? Fugiram Aqui Leva eles o mais rápido possível Senão eles ficam lá para... Ih, ferrou 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 Boa, achei que eu não ia ter soldado suficiente Tá, calma Aqui está máximo Aqui faz o furacão maluco Calma Tamo, tamo segurando Ih, ali, ó É ali que eu tenho que levar, ó Isso aqui Eu tenho que separar eles dos outros Senão eles vão ficar camperando aí, ó Esse gorila É, esse gorila tem que parar ele lá, ó Calma Segura Dá para segurar o gorila aí? Vocês se conseguem segurar o gorila? Ok, eu vou e levo Recua, herói Recua Aí, ó Acerta eles, acerta eles Isso, não deixa eles ficarem camperando, não Senão fica só acertando o gorila E eles ficam lá em cima de boa atirando Aí é complicado, né Calma É, tamo bem Não passou ninguém Oxe O gorila está no furacão ali? Ô, louco Esse furacão é bom mesmo, hein Ah, transformou Que mentira ali, hein Galera Eu vou fazer o seguinte, velho Não sei o que eu faço, velho Aí vai morrer, né Eu vou demais, mago Eu vou demais, mago Aqui, ó Ih, matriarca, não Matriarca, não Tá vendo que os bichinhos vieram na hora que estavam pegando fogo, né Tem que eu posso fazer o Cavaleiro da Morte, né, velho Só que ele é um só, não sei se Eu vou melhorar esse mago aqui, velho Fazer mais um desse Boa, furacão Leva todo mundo aí, furacão Dá uma limpa aí pra nós Cause, enfim Vamos lá, gente Olha o xamã passando, é um danado, viu Faz o Cavaleiro aí, faz alguma coisa Meu Deus do céu, olha o problema Boa, olha o fogo, olha o fogo, fala do fogo Fortalece aqui o Cavaleiro, maluco Boa fogo O fogo vem na hora certa, vem na hora que vem os bichinhos ali, ó O fogo, mano Esse fogo é bruto Ele vem exatamente na hora que vem os bichinhos Aqui, ó, já vou começar a cuidar dos Paralelepípedos aqui, né É o nome dele Paralelepípedo Ó, faz aqui Cadê o Paralelepípedo? Cadê? Eu sabia que vocês iam vir Não vou deixar vocês ficarem camperando não Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Vai camperar não Você vê que era melhor eu estar segurando o bicho ali, né Nossa, ainda bem que a gente está cheio de bicho ali, ó Segura, segura esses caras aí, gente É, melhor aqui Melhor aqui Agora ferrou, agora vamos camperar, ó Enquanto o gorila estiver vivo Não, não Esquece o gorila, gente Vai nos que estão voando aí, ó Esquece o gorila E vai nos que estão voando Vamos lá, vamos lá Ou mata o gorila rápido Também serve Boa, mata o gorila rápido Não sei nem o que está acontecendo Eu sei que eu estou atirando Furacão Fazer mais um aqui também Ali que está tendo problema, né Mano, eu estou pangando Ao invés de fazer uma torre ali, né Ali é a melhor opção Eu estou peidando na farofa Ih, esse gorila aí matou nós, hein Não, ainda não Boa, olha o furacão salvando Olha o furacão salvando Fogo, fogo, fogo Pou, 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 pou Boa E você Mano Que fase é essa, hein Estou aqui já há 57 minutos, meu amigo 57 minutos E não acabou ainda Falta mais duas hordas Melhorar aquele ali no máximo também Esse mago eu vou deixar ele no máximo primeiro Pois eu mexo com os outros Ó, aqui Calma Tá tudo bem Estamos segurando E aqui Agora nós vamos Pro outro lado agora Mano, esse tornado aí ajuda muito Olha lá, ele limpa ali, ó Aí eu posso focar nos bichinhos pequenos E depois eu foco nos gorilas Isso aí ajuda demais Né Cadê o fogo, gente Gente, cadê o fogo Obrigado Demorou, hein Isso Pou, 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 pou Os gorilas tudo tontos, tá ligado Eles estão tontos Ô, jogo Para de mandar esse cérebro chato aí Sai fora, velho Toda hora, mano Vamos parar com isso aí, velho Segura o gorila, gente Por favor, gente Segura Boa Olha o mago de novo aí, ó Fala do mago Meu Deus Tem um monte de gorila ali Ninguém mata, ninguém Os gorilas estão imortais É que tem uns xamãs ali Eu estou vendo os xamãs ali, ó Ih, estão passando, hein Ih Ih, olha o furacão salvando Recua, herói Calma, jogo Tá tudo bem Não, jogo Não tá tudo bem, não Ferrou Adianta Poder Poder É que eu adiantei a horda Isso é o problema, né Não passou ninguém Não sei como Como diria o Nossa Aqui ferrou Não, sem broca Não tá na hora da broca, não Não está na hora da broca Não vem com broca pro meu lado, não Ai, meu Deus do céu Enche de coisa aí, gente Eu tô com dinheiro Melhora, melhora Por favor Não Não Meu Deus do céu Como é que eu tô me defendendo Nem sei o que eu tô fazendo Nossa, passou ninguém Não passou ninguém Meu amigo Fala dele Ele joga Segura Não pode passar ninguém Não Quer dizer Pode passar dois Mas do jeito que tá aqui Se passar um Passa cinquenta Então dá um jeito de segurar aí, gente Por favor Segurem Vocês conseguem Eu confio Isso Olha o furacão Tava com saudade dele já Poder Sei lá Sei lá Se eu joguei certo Mas Tá aí Ih, o gorila Ih, o gorila Tá Não vindo o bicho Camperar lá A gente leva esse gorila aí É só não vir aquele bicho camper lá Ô, herói Adianta um pouco aí Que Tá Calma Não vou gastar na broca Broca Sai fora Vem aqui, ó Ih, lá vem um bicho camperar Ah, não Lá vem o camper Segura eles aí, gente Não passou ninguém Não sei como Mas não passou Meu Deus Não para, velho Vamos parar Acabou já o jogo Já tá bom Fiz a habilidade errada Eu acho O herói morreu Eu não acredito Eu não acredito No que eu estou vendo Não 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 Ah, não Ah, não Tô aqui a uma hora e dois minutos Galera, é o seguinte Mano Tô aqui a uma hora e vinte O problema É aqueles bichos voadores Tucano maluco, velho O que eu vou fazer Pelo que eu tô vendo Eles só vêm desse lado de cá, né Eu não vi eles vindo de outro lugar Então, mano Eu já vou focar neles aqui, velho Senão não dá Vou fazer isso aqui E vou fazer isso Eu faço um mago Aqui É isso De início eu vou fazer isso É que, mano Eu preciso de mais pro lado de cá também, né Porque se ele Depois que ele morre O bicho, né Continua voando O voador lá Aí eu preciso de outra coisa pra cá Pra levar o que tá voando Vou precisar de mais um aqui Né Faço um mago aqui Vou fazer isso, velho Tá fácil não, eu louco Galera, tô de volta Olha o que deu, mano Mano Falei daquela estratégia lá E funcionou, hein Tá vendo, ó Eu tenho que levar os Os tucano ali, maluco E esses dois aqui Leva os tucanos Só que eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que segurar o gorila O gorila não vir aqui pro meio, velho Ele lá, ó Eu separo ele Mas não agora Não precisava separar agora, não Eu ia separar Quando Vier Os tucanos, velho Aí eu tenho que separar Agora não precisa Assim que vier os tucanos Eu separo ele Senão vão ficar O gorila de tanque, tá ligado? E o tucano lá Segurando a pressão E o tucano lá Atacando, né Tá vendo, ó Mano, a estratégia funcionou Consegui fazer dois Primeiro fiz um Deixei isso aqui pra lá Deixei, inclusive Com os destroços Igual tá aqui, ó Só depois que eu fiz Depois que Depois de um tempo Você começa a ganhar muita grana, né E rápido Aí eu fiz Consegui fazer Aí deu certo Fazer mais um Cavaleiro da Morte Aqui Ó, por enquanto Não tá vindo O bicho voador Chatão Vai vir agora, né Deixa eu ver O que que eu faço Aqui, velho Não quero ter pressa Não vou fazer A broca de jeito nenhum Mas de jeito nenhum Nunca mais Melhor aqui, né Tá, calma Então com calma Não vou acelerar De maneira alguma O que que eu faço Agora Acho que eu vou Vim aqui Com O mago Segurei, gente Melhor esse mago E chama Vocês Tem que ficar separado Aqui Se bem que é o gorila É o gorila Que eu tenho que separar Eles deixam vir Deixa vir Por enquanto Não vem gorila A gente faz isso aqui Olha isso, mano Não é possível Um negócio desse Faz aqui Tá até travando O jogo Ó, lá vem os voadores Geralmente vem junto Com o gorila Já que não veio Vou tentar separar eles Aqui Segurar eles aqui Ó Gorila vem daqui a pouco Acho que vem gorila Nessa última horda Aquela hora Veio, né Isso aí, mago Ataca eles aí, mago Ataca eles Mano Eu tô aqui a 1 hora E 43 minutos Mas o bom É que você vai repetindo Você vai pegando Meu Deus Calma aí Você vai pegando O Né O jeito deles Aí, ó Furacão maluco Tá vendo, ó Segurei o gorila Pra separar ele Dos voadores Ó, os voadores Vêm e morrem Segura o gorila De novo aí Vai segurando Segura, gente Me ajuda Não passou ninguém Me dá grana Obrigado Agora é o seguinte Tem que gastar em algum outro lugar Vai, mago Aqui, vai Bora Ih, estão ali, ó Estão vindo Peraí que vão fazer o combo Não posso deixar Ó, separa o gorila Se bem que não deu pra separar Muito bem aqui não Tá perigoso isso, hein Não deu pra separar Boa Boa, pegou todo mundo Pegou até os voadores Ih, peraí que eu tô com grana demais Vamos lá Não é possível que não vai dar pra fazer agora Tô jogando Tá aqui É o jogador, né Jogador Ó, essa habilidade do necromante aí Da fumaça maluca É boa, hein Falei que o necromante é ruim Não é ruim não, tá Eu que Né Não brinca Tá aí Vai, pô Sem perder o herói É isso mesmo? O meu herói não morreu? Rapaz Acho que foi isso Galera, uma hora e quarenta e cinco minutos Deixe seu like aí que me ajuda, hein Então o segredo foi o seguinte Aqui no veterano Eu esqueci Quer ver, ó Deixa eu continuar e voltar ali na fase Que é melhor pra mostrar pra vocês Fiquei ali, mano Mó tempão, tá Ó O que que eu fiz? Eu esqueci isso aqui Deixei do jeito que tá aqui, ó Aí fiz o que eu mostrei pra vocês Acho que eu fiz aqui Aqui, aqui, não é? Não foi? E fiz aqui também, ó Aqui é importantíssimo, velho Você tem que separar o O O Tucano dos outros O Tucano mata o seu deck Mata o seu campo aí Aí esses aqui fica É Responsável de matar o Tucano, entendeu? É Aí o Gorilla vem por aqui Você segura ele com poder Pra que ele não sirva de tanque Porque se ele ficar aqui Servindo de tanque O Tucano vem E o Gorilla fica levando dano E o Tucano fica lá Atacando O Jogador Brasileiro não desiste, né? Vou aqui, ó Ao ser atingido Devolve o dano recebido E é esperar agora Que eu não tenho grana Pra fazer mais nada não Né? É E aqui É aqui Aumenta o dano dos meteoros E raio da explosão Dobra os efeitos De terra incendiada É isso aí Top de linha Se eu tirar isso Não dá três, né? Senão eu já comprava aqui Mas tá bom É isso, galera Tem que ir, mano Uma hora Esse coisa, né? Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau